E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quatro novos looks de Mandrakes pra vocês arrasarem com looks de vocês aqui no Brookhaven. Então, pessoal, fica ligadinho nesse vídeo, assiste ele até o final pra vocês aprenderem a como colocar vários itens de graça aqui dentro do Brookhaven sem precisar pagar nada de Robux, gente. E eu separei os melhores códigos com os códigos mais atualizados aqui no Brookhaven. Então, se você quer virar a Mandrake mais bonita aqui do Brookhaven, assiste esse vídeo, pega o papel e a caneta pra vocês anotarem todos os códigos, gente. Porque, meninas, vocês vão arrasar. Uh, e eu encontrei uma bebezinha aqui. Olha, mas que bebezinha mais linda, gente. Ela tá de vestidinho e ela tá pedindo pra eu adotar ela. Se eu não estivesse gravando esse vídeo nesse momento, com certeza eu iria adotar essa bebê porque ela tá muito linda. O nome dela é Dudinha e ela tem um ano. Ai, meu Deus. Eu vou falar pra ela que eu vou adotar ela. Olha, gente. Eu falei pra ela que eu iria adotar ela e eu falei pra ela também que eu era uma mandraquinha e ela ficou super, super, mega feliz. Essa casa que eu coloquei é de Robux. Eu não sei se essa casa que eu coloquei ela é de Robux. Ela não é de Robux. Mas, gente, se eu trocasse por uma casa de Robux, essa menina aqui iria amar porque ela é uma bebê muito linda. E ela tá de vestidinho e de babador. De bebê muito fofa. E, bom, pessoal, pra poder nós montarmos esses quatro looks, primeiro eu preciso entrar aqui dentro da casa, né, pra eu poder ficar numa área aqui onde vocês consigam ver todo o meu look. Então, pra nós começarmos, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui nessa canetinha, vir aqui nessa opção de ID. E aí, pessoal, aqui nós vamos colocar todos os códigos que nós precisamos pra poder colocar as roupas, tá? Antes de eu colocar o primeiro código, eu vou mostrar pra vocês. Esse é o primeiro look, galera. Olha que look lindo. De mandraque, super estiloso, com os novos cabelos que chegaram aqui no Brookhead. Esse aqui é o segundo look, gente. Olha isso. Super, hiper, mega e estiloso. Esse também é um novo cabelo de mandraque que chegou aqui no Brookhead. Esse aqui é o terceiro look que eu achei super, hiper, mega despojado, né, ó. Olha como essa mandraque tá linda, gente. Ela tá muito estilosa com esse boné, né? Ficou muito linda e combinou super com cabelo. E o quarto look, que é esse look aqui, ruivinha. Muito, muito, muito bonita. E eu acho que a menina que queria ser bebê, gente, ela tá deixando de ser bebê. Eu acho que ela não vai mais querer ser bebê porque, ó, olha o tamanho dela. Ela tá do meu tamanho. Eu acho que ela tá se vestindo de mandraquinha, galera. Uau, que massa. Ela também vai se vestir de mandraque. E a face dela é exatamente igual a minha. Bom, então vamos lá que eu vou ensinar esses quatro códigos pra vocês arrasarem aqui no Brookhead. Bom, pra começar, eu vou resetar o meu avatar, né, pra vocês verem. E aí, depois que eu reseto o avatar, gente, nós vamos colocar os códigos. Então, vamos lá pro primeiro look. E o primeiro look, eu vou começar pelo cabelo, né? Basta vocês colocarem esse código aí que eu tô informando pra vocês. Esse aqui é o código da roupa, né, gente? Que essa roupa tá maravilhop. A face, né? Então, deixa eu colocar essa face que é super lindinha. E o próximo item é um acessório. Então, vamos adicionar esse acessório. E eu acho que a Duda, gente, a Duda se encantou tanto pelos meus looks que a Duda deixou de ser bebê. Ela não quer ser mais bebê e ela quer ser uma adulta. Ela é minha best. Eu vou falar aqui pra ela. Vamos lá pro segundo look, gente. Então, eu vou vir aqui, eu vou só tirar os acessórios e vamos lá montar o segundo look. E o segundo look, eu também vou começar pelo cabelo, que esse cabelo tá bafônico. O segundo item, que é a blusa, gente, que é essa blusa aqui, rosinha, super fofa. Agora, nós vamos colocar o short. Vamos adicionar esse óculos aqui, perfecte, né, gente? E vamos adicionar um acessório. Pronto, adicionamos esse acessório. Ela tá me chamando pra sair. Eu vou falar pra ela, calma que eu tô vendo meu look. Agora, nós vamos pro terceiro look. E esse terceiro look também tá muito lindo, gente. Vamos lá começar pelo cabelo. Vamos adicionar esse código aqui do cabelo. Esse cabelo, na minha opinião, é o mais bonito de todos. Agora, nós vamos adicionar a roupa, né, pessoal? Bom, gente, acho que tá acontecendo algum erro aqui. O que eu vou fazer, gente? Tá dando esse erro, então eu vou ter que resetar o meu avatar. Ó, sempre que acontecer esse erro com vocês, vocês, vocês resetam o avatar de vocês e começa de novo, tá? Então eu vou colocar o cabelo. Aqui, ó, a roupa. Esse todinho, né, gente? Eu coloco um todinho na boca dela. O fone, né, gente? Esse fone aqui bem top. E o boné. Bom, ficou muito lindo. E aí, se vocês não quiserem usar esse suquinho aqui, gente, vocês podem tirar o suquinho, tá? Ó, é só uma opção que eu dei, tá? Pra poder ficar bem no estilo. Olha isso, gente. Eu tô uma verdadeira mandraquinha. Olha que lindo. E esse fone de ouvido é muito bonito. Meu Deus, tem mais pessoas pedindo pra serem adotadas. Beleza. Esse aqui é o terceiro look. Agora nós vamos pro quarto look. Bom, vamos lá. Eu vou resetar o meu avatar, que é pra não dar erro, tá, gente? Então eu vou tirar os meus itens e vou começar pelo cabelo. Meu Deus, esse cabelo aqui é o primeiro mais bonito e aquele azul é o segundo. Ah, eu nem sei dizer qual dos dois é mais bonito. A roupa é essa daqui. Agora nós vamos adicionar a bandana. O acessório, né, gente? Esse acessório aqui da cintura. Vamos adicionar outro acessório, que é esse cinto aqui, que ficou muito, muito, muito bonito, gente. Eu acertei e enchei nesse look, porque, sério, ficou muito bonito. Olha, gente, eu coloquei duas opções de acessórios pra vocês aqui, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem usar a bandana, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem usar só o óculos, fica desse jeito aqui, ó. Se quiserem tirar o óculos e colocar a bandana, vai ficar desse jeito aqui, galera. Eu achei que fica mais bonito só com o óculos, gente. Olha, eu acho que fica muito mais bonito. Gente, esse look ficou, assim, muito perfeito. Eu tenho certeza que todo mundo iria ser meu amigo ou minha amiga aqui no Brookhaven só por esse look, porque, assim, eu tô uma super, hiper, mega mandraquinha, gente. Olha, pra poder eu ficar mandraque mesmo, de verdade, mandraque 100% original, eu só preciso pegar aquela moto super estilosa, que aí eu vou virar uma verdadeira mandraque. Gente, olha isso. ficou muito perfeito, gente. Olha essa mandraquinha aqui, ó. No estilo, gente, no estilo. Olha isso. Mano do céu, todas as meninas vão amar esses looks mandraquinhas. E aí, pessoal, de todos esses looks que eu montei pra vocês, qual que vocês acharam mais bonito? Deixa a nota de vocês que eu quero muito saber que nota vocês vão dar pra esses looks. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.